Onde a gente foi? O que a gente fez? O que nós fizemos foi original E não fui bem eu, e não foi bem você Mas foi um alguém que é original Bem, eu continuo pensando Então, você me achou diferente Antes nunca tentou, claro que não Quando eu poderia Sinto muito, não, não sinta Você está aqui para sempre Mas e você? E o que tem eu? Também está aqui, estamos juntas Então, qual era a resposta? Amor Uau, eu sabia Não, você não viu Eu sou Garnet, reunida E eu nunca vou cair nas mãos de tipos como você Pois sou melhor, não duvida E tudo em mim está me dizendo, vai pra cima As suas regras não iremos seguir Sem nenhum desses artifícios pode vir Vamos lá, só eu e você Uma contra duas, vem ver Vai em frente que o teu soco é improvável Não tá vendo que o meu lance é estável O seu ódio é porque eu sei ficar na minha Tá zangada porque tá sozinha O que fizemos juntas, você não dirá Nós vamos ficar assim toda a vida Se você nos separar, voltaremos novas E seremos duas vezes você na hora Sou feita de amor Isso somos nós Isso é quem eu sou E se pensa que pode me deter, se enganou Sou um sentimento E não vou acabar Meu planeta e meus amigos Você não vai machucar Vai em frente que o teu soco é improvável Não tá vendo que o meu lance é estável Eu tô sabendo que você não me respeita Por achar que já viu do que sou feita Mas do que as duas eu sou muito mais Sou o que elas nunca deixaram pra trás Sou sua fúria, sua paciência Eu sou uma conversa Sou feita de amor 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 E é mais forte que você De amor 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 Amor